Eu sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair de mim Do meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era o plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Eu sei lá Eu sei lá Você é o meu orgulho nada vai acontecer Eu sei lá Eu sei lá Obrigado.